Tu 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 A roma é grande Vai, vai, vai Não fermar-te mais Vai, vai, vai Não fermar-te mais A roma é grande E ricordo de te De questa città E se mi ami vai, vai, vai Não fermar-te mais Vai, vai, vai Não fermar-te mais A roma é grande A roma é grande Vai, vai, vai Não fermar-te mais Vai, vai, vai Ouvi-me vai Não fermar-te mais E depois dá-te mais Aleănhas sob a laventura E a roma é grande E a roma é grande E aí vai, vai, vai Não fermar-te mais O visitou cato E então Vai, vai, vai Não fermar-te mais Vai, vai, vai Ouvi-me vai Estou abrindo a perdura e com o meu corpo me acerco A sua alma é diferente da loucura A 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 loucura Transcrição e Legendas Pedro Negri